Doutora Patrícia, hoje mais uma história triste a bebida alcoólica separando um bebê dos pais. Justo estava com o bebê no colo, agora temos pegado o bebê para que não caia a mamãe com o bebê no piso. E chamamos, acionamos a polícia militar, que chegou de pronto. Hemos podido trazer o bebê aqui dentro do centro, temos atendido ao bebê, mudado tudo. E o pai se escapou, a mamãe estava em total estado de ebriedade, total estado de ebriedade, realmente estava fora de suas faculdades normales. E a polícia conseguiu encontrar parentes da mamãe do bebê, vindo sua abuela, vindo seu tio materno, e a polícia registrou um boletim de ocorrência eletrônico, BOPM. Justo chegou também o conselho tutelar, que já havia acionado o conselho tutelar. Então já está o caso redactado ao conselho tutelar. O conselho tutelar vai dar seguimento, vai dar acompanhamento, aunque se quede juntamente com a abuela, ele vai acompanhar. Não podem entregar aos pais, porque realmente, neste momento, os pais não têm possibilidade, não têm condições de cuidar desse pequeno bebê. Quais são as atribuições do conselho tutelar? De proteger as pessoas que estão, crianças, meninos, uauas e adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade. O que hemos visto aí no caso com relação ao bebê? O bebê estava tomando pecho, a mamã, com a botella de cerveja na mão e dando pecho para o bebê. Não se pode, isto é um crime, não se pode. Ou seja, o bebê está ingerindo bebida alcoólica, ou seja, é uma grande possibilidade que esse bebê, amanhã ou depois, venha desenvolver dependência de alcohólimia, por o fato de estar acostumbrado desde pequeno, a fazer uso e ingestão de bebida alcoólica. Por sorte, esta jovem tem a sua família aqui. Su mamã vindo e disse que tem mais de dois filhos, de 9 e 7 anos. Os filhos estão aí a cargo de outras pessoas igual, e este seria o terceiro filho dela. Tem que cuidar, tem que ter apoio da família, tem que ir... Hemos feito o encaminamento aos alcohólicos anónimos aqui do bairro de Tatuapé, que é o que pertence aqui na região mais cerca, ver se pode passar por atendimento. Indicamos também psicólogos aqui do centro de imigrantes, aqui da saúde da mulher, para que venha passar por atendimento, ver se com este suporte ela pode recuperar, para que ela possa recuperar e ter com ela seu pequeno hijito. A pandemia aumentou assim muito o tema da violência doméstica, não somente entre a comunidade boliviana, mas entre toda a comunidade, não somente no Brasil, porque as pessoas começaram a estar mais tempo dentro da casa, juntos, problemas financeiros também vindo juntamente com o isolamento social, e, então, sim, temos conhecimento de que se aumentou muito. Hablando da comunidade boliviana, aí juntou-se. Pandemia, agora temos o problema de ferinha de madrugada, que para a ferinha, para as costuras, para todo, comerciantes, então, realmente, aumenta o uso desenfriado de bebida alcohólica, e isto sempre havia sido um problema entre a comunidade, mas com o tema da pandemia realmente se aumentou demasiado. Coimbra, Costa Valente, Costa Valente, está bem conhecida por os bares, e estes bares, lamentablemente, funcionam de lunes a lunes. Sempre digo aos dueños dos bares, não se deve deixar que entre gente com guauas, com filhos, não se deve deixar, mas, lamentablemente, uns ou outros deixam que as pessoas entrem com seus filhos, madres, padres, e isso realmente acaba sendo um problema, não somente para as guauas, como para os padres, e pode ligar a ser um problema, se passa algo, até para os dueños dos estabelecimentos. Doutora, você trabalha em um ambiente criminalista, sabemos que atende casos muito pesados, muito tristes, mas esse caso, quando tem crianças envolvidas, vemos que você fica um pouco mais avalado, isso não deixa você triste durante o dia de trabalho? Com certeza, é certo que sim. Hemos visto hoje em dia um bebê de dois meses, um bebê de dois meses, não tenho experiência com bebê, eu não tenho filhos, imagina ver um bebê lindo, bem ruguetãocito, até comprei leite errado, não tenho experiência de saber que classe de leite dá, tem que saber como cuidar de um bebê tão pequeno, mas, por suerte, temos tido ajuda também, isso é muito importante, falar dos próprios vizinhos, a vizinha Lando, que está lactando a sua bebê, a dado leite para o bebê, depois, agora, ao final também, quando veio a abuela, igual havia um cliente com seu bebê, igual a dar peixe ao bebê, o bebê está muito dependente do peixe da mamã, então, realmente, são temas que tocam, não somente a mim, como a qualquer pessoa, qualquer ser humano, vai sensibilizar-se com um ser humano tão pequeno, tão indefeso, passando por uma situação tão feia e tão grave como esta. Obrigado, doutora, e a principal mensagem para a comunidade, ficar distante do consumo de bebidas alcoólicas, isso é um verdadeiro caminho para a violência. Exatamente, a bebida alcoólica é um gatilho para a violência, é um gatilho para as coisas hediondas, sabemos que há quadrilhas especializadas em assaltar bolivianos em estado de ebriedade, sabemos que o uso de bebida alcoólica é um gatilho muito forte para a violência doméstica, para a violência entre amigos, entre irmãos, então, realmente, tem que cuidar, não tem que tomar assim desenfriadamente, tem que diminuir, tem que tomar um pouco, mas não assim de cair, de perder a sanidade, então, realmente, esse tema de bebida alcoólica realmente é um tema que asola de forma muito feia a comunidade boliviana na cidade de São Paulo.